Já vai deixando o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, porque o impossível e o impactante você só encontra aqui no John BTV. Quantas vezes não disseram para mim que eu era um projeto falido? Esse negro não vale o que come! E quantas vezes eu não quis tirar a minha própria vida? Mas um dia chegou alguém na minha, e me encontrou, e disse eu conheço alguém que não desiste de você. Quem é Jesus, o meu Senhor? Me evangelizou 60 dias, me levou para a igreja e Jesus me aceitou. Com 15 dias me batizou com o Espírito Santo, mas baixa o teclado por favor. Com um mês eu desci as águas a batismais. Com um ano eu já era líder da mocidade, igrejinha 6 por 8, cercada de cana, ele sabe, não sei, fazenda canoa. E nenhum culto evangelístico, um pregador chegou naquele domingo, e mandou eu ficar de pé no meio da igreja. E disse, ei Genival, Deus está mandando eu te dizer que tu é um projeto dele. Ninguém acreditava em ti, mas ele acredita. O mundo vai ouvir falar do teu nome. O Brasil vai ser pequeno para você pregar. Porque ele vai restaurar a vida através de você. Se você estivesse comigo naquele culto, você não dava glória. Na ótica humana, o pregador endoidou. Três dias depois, um grupo de obreiros foi me procurar. Porque eu orava oito horas por dia, quando não dobrava a noite. Eu não perdi uma escola, eu era crente, eu era mais crente. Não perdi um culto. Aí eles preocupados foram me procurar. E disseram, Genival, a gente está preocupado com você. Por quê? Aquele culto de domingo, Bento, não saiu da nossa mente. Mas o que foi? Você não decepcionar, você é a crente. Mas a gente tem mais experiência do que você. Você chegou agora. Mas o que é que tem? A gente quer te dar um conselho. Pois não. Qual? Não acredita naquilo que o pregador falou, não? Você tem três defeitos que é impossível acontecer. Mas quais são os meus defeitos? Tu é pobre demais. Eu tinha várias terras, dez fazendas de terra, tudo na unha. Tu é analfabeto. E para piorar, tu é preto. Vai muito longe não. Isso acabou comigo. As minhas substâncias neurotransmissoras me arrebentaram. E eu disse, nunca mais eu entro numa igreja de crente. Só que o dirigente ia para a cidade. E ficava a chave na minha casa, num preguinho na parede. Aí no outro dia eu olhei para a chave. Eu orava todo dia. Aí eu disse, eu vou orar meia hora. E nunca mais eu entro numa igreja. Se no mundo eu não valia nada e aqui do mesmo jeito. Entrei oito horas na igreja. Quando deu oito e meia, eu disse amém. Não consegui me levantar. Porque alguém me imprisinha. Fica aí. Fica aí. E eu chorava. Eu gritava. Meio dia. Não me levantei. Quatro horas da tarde. Eu levantei dos joelhos. Quando eu vou para casa, eu vi um adolescente correndo em mão de Anival. A Gisele. A tua filha de nove anos na época saiu às pressas para o posto de saúde. Como eu já estava acabado. Corri para o posto. Quando eu cheguei no posto, o médico perguntou. Você é o pai ou eu digo, eu sou. Entre. Quando eu entrei, a minha menina parecia que tinha sido toda contorcida. A cabeça virada para trás. Os pés. O corpo todo contorcido. O médico disse, ela entrou em óbito. Eu não pude fazer nada. Leve aí e prepara o funeral. Que na época não tinha assistência nem plano funerário. Era na marra mesmo. Levava o cadêver para casa e ia para a prefeitura. 15 quilômetros a pé pedir caixão. Arrego. Quando eu levo a menina nos braços. Que vão para casa. As pessoas olhando. A minha esposa gritando. A primogênita. Aí o Espírito Santo no meu coração, quando eu fui entrando. Ele disse, vai para casa fazer o que? Ele disse, vai para casa fazer o que? Eu não dependo da razão do homem. O projeto é meu. Eu uso do jeito que eu quero. Eu faço do jeito que eu quero. Eu passei direto. Quando eu cheguei lá, joguei a menina no piso e gritei, acabou. 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 Aí a voz de Deus entrou. Fui eu que te trouxe aqui, meu filho. E eu te trouxe aqui para dizer que você é meu. Fui eu que te tirei do monturo. E eu vou fazer você sentar entre os príncipes. E para você saber que a minha proposta está de pé. Olha o que eu estou fazendo. Quando ele disse assim. A menina começou a se endereitar. Daqui a pouco deu um pulo na minha frente. Pai, 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 pai. Ele ressuscitou na hora. Pergunta para quem está ao teu lado. Vai tudo bem? Não é a lua nova, meu amor. Por que você vai procurar o profeta? Está tudo bem, meu bem. Saí com a menina andando. Hoje. Hoje em exemplo. Já que o tema é estimulativo. Célula toca. Pastor Genival, pois não. Aqui é da Holanda. Aqui é do Canadá. Aqui é do Oriente Médio. Duas vezes por mês eu vou nos Estados Unidos pregar convite. No Brasil. Eu estou tendo dificuldade de ir para casa. E só o projeto de Deus. Não precisei. Com todo respeito. Para quem faz nada como. É o meu testemunho. Bento. Vende um DVD. Nunca vendi DVD. Nunca deu certo. A única vez que uma convenção me deu um DVD. Foi a gente que gravou a seu venda. Quando o rapaz foi anunciar e se engasgou. Eu disse. Não me dê para cá. Já sei o que é. Toma cartão de credo. Toma cartão telefônico. Não. Precisa não. Só ando com a Bíblia e o óculos. E às vezes me esqueço até do óculos. Chego lá lendo a pulso. Mas como é que vão te conhecer. Se tu é um projeto. A minha Bíblia diz que o vento antes de soprar. Bate continência para Deus. E diz. Aonde tu quer que eu sopro. Meu terninho não brilha. Meu cabelo ainda é branco. Não precisei pintar. Ainda sou pobre com todo orgulho. Ainda sou semanalfabeto. E ainda continuo preto. Mas o projeto daqui é de Deus. A melhor opção para o seu notebook. Seu computador. Você só encontra aqui na JTE Informática. Precisa acessar com grandes drives. Atualizado para o seu notebook. Instalação de drives. Atualizado. Você só encontra aqui na JTE Informática. Isso aí. Aqui você pode encontrar o melhor tipo de serviço. Toma atenção em computadores. Notebooks. No brakes. E além dessa qualidade de serviço. Nós temos o melhor preço no mercado. Só que me conferir aqui na rua Duque de Caxias. Que é próximo ao Hiper Mateus. E aí E aí E aí E aí Tchau.